Dono do Coco Bambu se manifesta após ser chamado de vagabundo por Ciro Gomes, sonegador, vagabundo e marginal. Ciro prometeu que, caso vença as eleições de 2022, essa gente não prospera, referindo-se ao empresariado bolsonarista. Apoiadores do presidente reagiram nas redes sociais. Ciro Gomes, do PDT, chamou o empresário Afrânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu, de vagabundo e sonegador, durante entrevista a um canal no YouTube. Bolsonaristas não gostaram da declaração e reagiram nas redes sociais. Por empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos, que estão aqui em Fortaleza fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo, o Coco Bambu, tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo. Cada um deles tem uma razão social diferente para não pagar imposto para estar no super simples. Por isso que são tudo bolsonaristas, porque é tudo marginal. Nas redes sociais bolsonaristas, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro do PL, Partido Liberal e Maíra Pinheiro, pré-candidata a deputada federal pelo Ceará, conhecida também como a Capitã Cloroquina, reagiram à fala do Ciro Gomes e eles subiram a tag, somos todos Coco Bambu.